Música Vai ser coiça de noite, noite, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safar Vai ser coiça de noite, noite, toma, toma, soca, vai piranha, vai safar Vai ser coiça de noite, noite, toma, soca, vai piranha, vai safar Vai ser coiça de noite, noite, toma, soca, vai piranha, vai safar